Marquinhos, boa noite, parabéns por mais uma vitória e a primeira pergunta do Emerson Romano da Itatiaia. Uma vitória maiúscula do América que começou a ser construída logo aos três minutos. Essa foi a estratégia que você montou para esse jogo? Uma estratégia sabendo do compromisso difícil que teríamos frente a um gigante do futebol brasileiro, sul-americano e mundial, nós tínhamos que em casa procurar iniciar forte a partida para que pudéssemos tentar abrir o placar. Fomos felizes, competentes naquilo que foi trabalhado durante este tempo, o qual estou no clube. Os atletas confiarem, acreditaram na proposta e na estratégia e você sair à frente contra um Grêmio em casa te favorece a buscar aquilo que queríamos, que era um jogo de transição depois do 1x0, compactar as linhas e sabíamos que o Grêmio ficaria exposto pela necessidade de buscar aqui uma vitória. Pergunta do Roger Dias, do Estado de Minas. Tendo em vista a maturidade demonstrada pelo time em campo, você considera que hoje foi a melhor atuação do América sob seu comando? Foi uma grande atuação, foi uma grande atuação. Eu considero o jogo do Santos também o primeiro, um jogo muito difícil, né, pela estreia, pelo momento. Vinha de três jogos sem vencer e sempre difícil vencer lá na Vila Belmiro. Mas, sem dúvida, hoje foi um jogo maduro, um jogo em que a gente conseguiu colocar o Grêmio, né, numa condição para trás da linha da bola, ter o controle e as ações do jogo. E isso é muito gratificante e mérito exclusivamente dos jogadores que acreditaram, que estão trabalhando demais, sabendo aonde estão e onde podem chegar e querem chegar. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. No último jogo, você apontou um relaxamento natural do time, que acabou sofrendo dois gols do esporte. Hoje, isso também ocorreu em algum momento? E como corrigir esse detalhe? Não, é natural, né. Nós fizemos o placar 2x0 na virada da paralisação do tempo, do primeiro para o segundo tempo. Voltamos com o placar de 3x0 logo no começo do segundo tempo. E aí é natural que o Grêmio, pela qualidade, né, pela sua força, tentasse vir para cima do América e buscasse esse gol. Então, é natural que as linhas baixassem, que tivesse um desgaste menor, para que a gente pudesse explorar os espaços deixados pelo Grêmio. Então, não foi uma queda mental. Ali foi uma organização que nós tentamos implementar, para justamente poder atrair o Grêmio, poder contra-atacar, poder fazer o jogo de transição. E nós tivemos várias bolas, né, em que poderíamos até fazer um placar maior e melhor. Pergunta do Leonardo Parrella, do GE.globo. Você acha que o Zara te rende melhor como centroavante, como você vem utilizando? Ou é um ajuste pontual em função dos adversários enfrentados? Nós temos estudado muito, né, os adversários. Eu, Edson Borges, meu auxiliar, o Diogo, o Jacomini, auxiliar da casa, a análise de desempenho, através do Mike, através do Henrique. Nós temos feito um estudo a cada adversário e tentado extrair o melhor dentro dos nossos jogadores, aquilo que nós jogadores oferecem como características, e anular o adversário. Então, a cada jogo eu tenho utilizado o Zara em uma função no campo um pouco diferente. E ele tem a cada jogo melhorado, a cada jogo correspondido. É um jogador maduro, é um jogador que tem muito talento e qualidade. E o jogo dele vem, a cada jogo melhorando, né, a cada partida aí que ele tem sustentado os 90 minutos, ele vem crescendo junto com o nosso time. Pergunta do Léo Gomidi, da TV Band, da Rádio 98 FM, parabenizando a todos pela vitória. No clássico contra o Atlético, foi possível ver o Marlon se posicionando mais por dentro. Hoje, dois gols saíram em momentos dele por dentro, e abrindo espaço para que outro companheiro tivesse vantagem. Foi algo mais orientado por conta da marcação individual do Grêmio, ou uma percepção do próprio jogador em ter essa consciência do posicionamento sem bola para ajudar na dinâmica ofensiva? Primeiro, eu quero parabenizar o Léo Gomidi, que fez uma leitura tática perfeita, né, algo que a gente tem trabalhado e poucos se atentaram, né. O Marlon, pela sua qualidade, por ser um jogador ambidestro, eu tenho utilizado ele muito por dentro. Desde o jogo do Atlético Mineiro, se buscar aí o material, vai ver o Marlon muito jogando por dentro. E o jogo de hoje pedia isso, né, para que o Azevedo pudesse dar amplitude de um lado, do Ademir, do outro lado, e aí o Marlon e o Patrick fazer esse jogo entre linhas, né, por dentro, junto do Zarate, do Ale, e deu certo, né. Contra o Atlético Mineiro, já havia dado certo, mas não conseguimos encaixar a situação de gols. Posteriormente, no jogo de esporte, também, em certos momentos da partida, utilizamos desse modelo tático. E hoje, desde o começo, conseguimos agredir o Grêmio, atacar as linhas do Grêmio, jogar entre linhas, justamente com esse posicionamento do Marlon, que confundiu a marcação da equipe do Grêmio, e abriu espaço para o primeiro gol, onde o Azevedo, né, de uma bola de excelência do Ademir, colocada nas costas do lateral direito do Grêmio, do Vânio, só acabamos aí o Azevedo saindo à frente, fazendo gols, saindo à frente no placar. Pergunta do Caian Oliveira, do Portal Futebol na Veia. Com 44 pontos e a 11 pontos de distância do Z4, já dá para dizer que o América não cai mais? Olha, matematicamente, ainda tem esse risco, né, nós temos que trabalhar com os pés no chão, manter o foco, o número mágico, né, sempre foi os 45, então a gente tem falado que precisa bater os 45 pontos, então estamos a um ponto, né, um empate aí para sacramentar matematicamente o time nesse número mágico na Série A para ano 2022, e aí a partir daí sim, Deus permitindo e continuando com os pés no chão, com humildade de trabalho, aí quem sabe colocar o América num posto maior e fazer uma história, né, dentro do América, colocando numa competição sul-americana. Pergunta do Vitor Moreira, da TV Alterosa, dentro disso, que você citou. O América praticamente confirmado na Série A do ano que vem, agora sim se pode sonhar de fato com a primeira competição internacional do clube? É um momento histórico, né? Na verdade, né, esse tipo de pensamento a gente deixa para o torcedor, para a imprensa, mas nós internamente, dentro do clube, nós temos muita consciência, né, e muita responsabilidade. Então nós temos que manter o foco, cada jogo mantém uma decisão, nós temos jogado assim, e os atletas têm se dedicado a isso, haja vista os números apresentados posterior aos jogos, né, dentro da parte física, e quero aqui relatar, né, o quanto a gente tem trabalhado demais nesse quesito, e todos do clube, né, todo o grupo de staff tem feito um trabalho fantástico, fantástico, né, nós temos aí profissionais de extrema qualidade. Então a gente tem que jogar cada jogo com uma decisão e tentar somar o maior número de pontos possíveis. Ao final da 38ª aí, sim, Deus permitindo, e nós fazendo por merecer, vamos ver o que podemos alcançar. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Marquinhos, você está no clube há pouco menos de um mês, mas já participa de um momento histórico do clube, podendo ainda viver grandes coisas pela frente. Você poderia fazer uma retrospectiva do que foi esse primeiro mês, vivenciando esse desafio no Coelho, e dizer qual que é o sentimento, vendo esse sucesso estar chegando? Primeiro, é um trabalho diário, né, que todos têm feito pelo clube, não é o Marquinhos Santos ou o Edson Boyce. Independente de quem estivesse no comando, acompanhando o dia a dia, eu tenho a certeza que a América teria essa competência para permanecer a Série A, né, tamanho e o envolvimento de todos, do presidente, de todos, toda a diretoria, né, o Alencar, Salun, Hewler, Dover, então assim, a gente tem, Rafael, Armando, a gente tem trabalhado muito, né, muito, e temos visto um envolvimento, uma dedicação muito grande. Então, é um mês de muito, foi um mês, né, tem sido um mês de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, né. Eu sempre digo de que as noites, elas têm sido mais longos, mais curtos, e os dias mais longos, tamanho tanto quanto nós temos trabalhado, né, nós temos nos dedicado muito, estudado muitos adversários, para que se possa oferecer ao torcedor do América, né, ao americano, sempre esse melhor resultado, fazer o Coelhão sempre estar buscando algo a mais, partindo para a primeira página de tabela, tamanho, empenho e dedicação de todos no clube, né, e é para você, torcedor americano, que nós nos dedicamos, né, estou aí longe da família, morrendo de saudade, e com certeza aí deixar o América na primeira divisão e galgar sonhos maiores, é uma realização de um sonho, para que depois possa curtir, né, junto da minha família, um descanso merecido aí, mas sabendo que o América, dentro dos compromissos, alcançou o seu objetivo.